Hoje é sexta-feira, sua linda lá, meu pai, obrigado. E tem o quadro Comida de Rua aqui no nosso Balanço Geral. Desta vez, nós encontramos um lanche pra lá de diferente, internacional, rapaz. Só que é uma delícia. É o shawarma, ou shwarma, cada um fala de um jeito. É um sanduíche que vem lá de fora e faz um verdadeiro sucesso. E o Marcelo Borges, que não é bobo nem nada, olha o tamanho do lanchinho da criança. Balança. O shawarma é conhecido no mundo todo. Ele é um sanduíche feito com uma mistura de carnes, que ficam em espetos giratórios. Surgiu na Turquia e já foi citado até nas telonas do cinema. Vocês já comeram shawarma? Tem um lugar que vende shawarma pertinho daqui. Eu não sei o que é, mas quero experimentar. Ainda não terminamos. O quadro mais delicioso do nosso Balanço Geral não poderia ficar de fora dessa. O oriente shawarma existe há 14 anos no centro de Curitiba. O empresário Hussein Mahamud é o dono. Ele é libanês e veio para Curitiba há 30 anos. O lanche oriundo da Turquia sempre foi uma tradição na família de Hussein. É nosso ramo, esse é nosso herança na verdade. Para de avô, para pai, para tio, para todos nós. Na verdade, acho que nós temos muito amor por esse trabalho que faz. Atualmente, ele conta com 10 funcionários. Três são imigrantes, dois da Tunísia e uma do Haiti, que é a Bernat Giovanna Alexis. É bem legal. Eu gosto muito. E o senhor me dá oportunidade. Eu já aproveitei. Estou aqui, vou fazer três meses trabalhando aqui com eles. Quem vem aqui e deixa currículo, tem uma amostra de Haiti também. Então, o resto são de Brasil. Nós temos com 10 funcionários que trabalham com nós aqui. Três de fora, o resto todos são brasileiros aqui mesmo. E vamos, é claro, mostrar o preparo do famoso chauarma. Ele é montado em um pão sírio. Nele vão molho de alho, batata frita, cebola, tomate e picles. E é a Itiana Bernat, quem traz aqui para mim o lanche. Obrigado. Valeu. O cardápio é variado. Nós temos lanche vegano e de falafel, entendeu? Um sanduíche, ele é bem saudável, a base dele é de grande bico, entendeu? É moído, é frita, entendeu? Bolinho. O lanche é o preferido do professor David Reis. É um sanduíche muito bom, assim, a gente não encontra em qualquer lugar, não. O sabor é bem gostoso. Gosto muito. Tem esfirras abertas também. Esfirra de queijo é a minha preferida, apesar de carne ter um sabor diferenciado. Então, assim, procuro revezar. É uma passagem, a gente vem do trabalho e acaba passando por aqui sempre comendo. Além das delícias, a clientela também destaca o carismo do Hussein. Ele é muito carismático, ele trata as pessoas muito bem aqui, é um ambiente bem familiar, para pessoas de todas as idades, estudantes, trabalhadores, crianças, trevê de tudo aqui, todas as nacionalidades. O Oriente Chauarma está localizado na rua Nilo Cairo, número 269, no centro de Curitiba, e está aberto todos os dias, das 5 horas da tarde até as 5 horas da manhã. O Oriente Chauarma está localizado na rua Nilo Cairo, número 269, no centro de Curitiba, O Oriente Chauarma está localizado na rua Nilo Cairo, número 269, no centro de Curitiba, O Oriente Chauarma está localizado na rua Nilo Cairo, número 266, no centro de Curitiba, UR encourages Padre Cautas de Curitiba, e está aberta todos os dias.